É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o Iago da ZS, sucesso com a mulherada A novinha é terrorista, ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Rosa de Santinha, Rosa de Santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Rosa de Santinha, Rosa de Santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Rosa de Santinha, Rosa de Santinha Ela dá pro filho dos outros, outro come sua filha E pra todo mundo tu falar essa parada Fala que ela é Santinha, na real é mó safada E pra todo mundo tu falar essa parada Fala que ela é Santinha, na real é mó safada Pega essa visão, essa novinha terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Pega essa visão, essa novinha terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Na piróquia invernizada, vou te tocar é tudão Pode vão, vem vagabunda e pinou no pucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xérego Ó escuta aí piranha, pega essa visão Vou jogar metralhadora dentro do suco É rajadão, rajadão, rajadão no xérego 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 É mais uma do R de piranha, pega essa visão Vai ficando aí de quarto, empinando esse bundão Vou te tacar porra toda tipo o ralho pau durão Aí mulher, é rajadão, rajadão, rajadão no xérego É rajadão, rajadão, rajadão no xérego